Santa Maria, nome de Deus, compara por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A alma e a Maria, o dia de graça e o dia do curso, bendita as suas vozes, meus filhos, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, nome de Deus, compara por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A alma e a Maria, o dia de graça e o dia do curso, bendita as suas vozes, meus filhos, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, nome de Deus, compara por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A alma e a Maria, o dia de graça e o dia do curso, bendita as suas vozes, meus filhos, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. A alma e a Maria, nome de Deus, compara por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. A alma e a Maria, o dia do curso, bendita as suas vozes, bendita as suas vozes, amém. Às vezes você volta, amém.